Olá! Quanto mais pessoas me conhecem, mais pessoas me compram. Ah, te peguei! Você tá errada, tá errada, tá errada, tá errada, tá errada, tá errada... Não é assim! Antes de mais nada, dá um joinha nesse vídeo, vire seguidor da página e se inscreva no canal. Voltando! Quanto mais pessoas sabem que você existe, você, seu trabalho e seu produto são mais populares. Mas isso não significa mais resultados. Ou seja, ser mais popular ou conhecido não vai significar mais votos ou mais vendas. Porque pra isso você precisa conquistar, ter a confiança e fazer com que as pessoas se identifiquem com você. Mas como faz isso? Existem inúmeras formas, mas mais eficiente que tentar ganhar a confiança de todo mundo é você conhecer e tentar ganhar aqueles que têm mais propensão em confiar em você. Você precisa saber qual é o seu público. E sempre começar e focar qualquer trabalho em cima dele. Por exemplo, um líder comunitário da periferia não deve focar o seu trabalho e buscar se comunicar com a elite. Um pastor evangélico não deve buscar agradar o público ateu. Um político de esquerda progressista não tem que acenar pra um público conservador, de direita. Um comércio de maquiagem e produtos femininos não precisa se comunicar prioritariamente com os homens. Hoje, as redes sociais permitem que você segmente o público dos seus anúncios e, quanto mais você conhecer e ser conhecido dentro do seu público, mais fácil será sua aprovação dentro dele. É claro que, dependendo do objetivo futuro, é necessário expandir o público. Candidatos ao executivo ou grandes empresas precisam ampliar o alvo. E para isso, adotar um discurso mais generalista. Mas antes de fazer isso, é preciso ter se consolidado dentro do seu nicho. Aí você me pergunta, como eu vou saber qual é o meu público? Se você tem condição, pode realizar pesquisas quantitativas e qualitativas no meio onde circula. Para saber desde gênero, faixa etária, prioridades e perfis. Mas se você não tem essa condição, a observação é o melhor caminho. Qual o tipo de pessoa que curte os seus posts nas redes sociais? Onde mora, como pensa, o que compra, o que quer comprar. Fuce as redes sociais e estalqueia essas pessoas. E os seus amigos? Aqueles que sempre estão ao seu lado? Como são? Como se vestem? Quais marcas usam? O que pensam da política? De quem gostam? De quem não gostam? Com isso em mãos, você pode criar um conceito ou uma estratégia que agrade essas pessoas. Primeiro, dizendo aquilo que elas querem ouvir. Depois, mostrando aquilo que as interessa. Ver o seu concorrente direto também é interessante. Se inspire ou copie mesmo aquilo que dá certo com ele e aquilo que funciona com ele. Além de roubar pessoas que se interessam e gostam dele, você pode cavar pessoas novas que ele ainda não atingiu. Mesmo que ele tivesse o perfil para atingir essas pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue acompanhando tudo no Facebook, no canal do YouTube e no Instagram. E tchau!